E agora sim vocês vão vendo Imagens do posto Sierra Nevada E dos patrocinadores também Que colaboraram pra gente poder fazer Essa matéria tão bacana Aqui em Teresópolis Nessa motossiata Vocês vão vendo agora imagens Da grande motossiata Cedida pelo nosso amigo Lopes Que também é um dos componentes do Clube Águias da Serra É o 5º Motofest Em Teresópolis Com a presença de todos os motoclubes Do Brasil todo E aí a galera E aí E aí E aí E aí E aí Bem continuando aqui Nesse grande encontro Já estamos aqui com Grande Alegária Alegária Mais uma vez Obrigado pelo carinho E a Ronda Alpina Mais uma vez Com a galera Dos encontros É Principalmente Pra nós que somos do ramo A gente tá aí No ramo de motocicleta Desde 88 Ver Teresópolis Ver Teresópolis crescer Nessa proporção No 5º Encontro É bom demais Papai do Céu Contribuiu Um dia lindo Uma tarde linda Cidade lotada Deu pra ver pela passeata Que foi Êxito total do evento Parabéns mais uma vez A Prefeitura Parabéns aos Águias da Serra Todos os organizadores Do 5º Evento da cidade E a gente tá aí Trazendo também um pouquinho Das nossas motocicletas Trouxemos a Goldwyn Trouxemos a Hornet Trouxemos algumas motocicletas Que o pessoal não tem A Hornet tem lá A Hornet é Venda exclusiva Aqui em Teresópolis Da Ronda Alpina A Goldwyn É uma motocicleta importada São poucas unidades No país E a gente conseguiu Trazer uma Que o pessoal pudesse Estar apreciando Aí no nosso estante Agora Quem tá me falando É o Jander Que veio nela Aí do Rio Falou que é um Espetáculo de moto É Costumou É um Cadillac Ele falou que é um Cadillac Nunca andou em nada Tão confortável E é uma motocicleta De 1800 cilindradas Né cara São 6 cilindrões ali E Tem Rádio Tem tudo que a pessoa quiser O nosso estante É por apenas 83 mil reais Legal então É isso aí Legal Obrigado aí Mais uma vez E a gente tá sempre junto Na Ronda Alpina Galera que quiser conhecer Um pouquinho mais Da Ronda Alpina São 3 endereços agora É Na realidade A gente tá expandindo Daqui a pouco Tamos com nossa loja Abrindo e inaugurando Em Guapimirim Hoje temos Na Avenida Rotariana Número 400 Delphi Moreira 391 E lá em Bom Sucesso Na antiga Marquinhos Motos Bom Sucesso É Diz o telefone aí Mais uma vez O novo telefone É Nós mudamos o nosso telefone Pessoal quiser contato conosco agora É no 27418600 Mas o 6100 A gente também Continua atendendo Valeu então Grande delegado Obrigado mais uma vez Aí a gente continua aí Valeu Valeu A gente continua aí Nesse grande encontro Bem continuando aqui A gente está aqui Com o grande Maurição Maurição Hoje vem aí Com a sua motinha Uma motinha aí Maravilhosa E aí Maurição Mais um evento aqui Mais um encontro Pois é De vez em quando A gente se esbarra Nesses encontros Que é uma coisa maravilhosa Ser uma terapia Encontrar os amigos aí Essa festa só Numa boa E você sempre fazendo A cobertura Do estilo radical Né meu irmão Acho que está tudo bem Isso aqui é uma terapia Para nós Os amigos se encontram O pessoal devia prestigiar Essa festa Porque realmente É uma festa bacana Legal Eu fico realmente satisfeito Todo ano Poder participar Não só aqui Mas em outros locais Né meu Valeu hein Bom encontro aí Para você E para a gente A gente vai continuar Mostrando um pouquinho Mais para a galera Valeu Tamo aí Tamo aí Tamo aí na área Tá tudo bem Aqui é só liguei e festa Viva Tamo aí na quinta Quinta motofesta Do Águia da Serra Valeu meu irmão Valeu Valeu Continue ligado com a gente Valeu Bem galera Encerrando aqui Mais esse estilo radical Gostaria de agradecer Mais uma vez A colaboração E o carinho Do posto Serra Nevada E quem está aqui Ao meu lado Hoje É o Rubens Do marketing Da BR Que vai falar um pouquinho Sobre esse programa De olho no combustível Não é mesmo Rubens? É a gente na verdade A Petrobras Distribuidor Entrou em parceria Com o posto Serra Nevada No Motofest de Teresópolis Divulgando a gasolina Na pódio Trazendo várias brincadeiras E trazendo também Nosso programa de qualidade De olho no combustível É aí Mais uma vez Agradecendo aí Ao marketing Do BR Que hoje colaborou Para estar aqui E nós vamos mostrar Para vocês Como é que funciona Esse programa De olho no combustível Agora a gente vai Conversar um pouquinho Com a Dilson Que está chegando aí Ok? Bem galera Acabamos de conversar Com o Rubens Que é do marketing Do BR E já estamos aqui Com a Dilson A Dilson Queria que você falasse Um pouquinho A respeito desse programa De olho no combustível Da Petrobras Estando aqui hoje Queria que você mostrasse Um pouquinho Do que é feito Aqui no posto Antes da pessoa Abastecer É verdade Nós temos aqui A análise de gasolina Pódio E essa análise de gasolina Pódio Basicamente É feito Os testes De aspecto visual Como vocês estão Vendo aqui É feito também O teste De comparação De massas específicas Essa comparação É feita Com relação A boletim de conformidade O TEO alcoólico Que hoje é de 25% Por força de lei E é feito também A possível contaminação De diesel Na gasolina Através da fluorescência Então ok Esses testes aí É feito Como eu falei anteriormente Em comparação Com as três últimas Notas fiscais Que o posto Que o posto Revendedor recebeu Em cada carregamento É isso aí Você que acabou Acabou de acompanhar Nosso programa De olho no combustível Que foi realizado Pelo Adilson Agora a gente vai Finalizar com a Renata Mostrando um pouquinho Do que aconteceu Nesse programa Estilo Radical Dessa semana Tá Então Continue ligado aí Agora a gente vai Falar um pouquinho Com a Renata E finalizar nosso programa Estilo Radical Mais uma vez Contando com a galera Que sempre colabora Com a gente Valeu Bem então Estamos encerrando Mais esse Estilo Radical Mas antes Eu queria agradecer A Renata Pelo carinho De também Apoiar o programa Estilo Radical E a gente Com oportunidade também De mostrar um pouquinho Desse encontro Maravilhoso Aqui em Teresópolis Que foi magnífico Parabéns A Águias da Serra Parabéns A todos os motoclubes Que compareceram aqui E agradecendo também A colaboração aí Da rapaziada Que também fez o trabalho Deles aqui Que foi o Programa de Olho No Combustível Obrigado mais uma vez Não, obrigada a vocês Terem participado aqui Desse evento Junto com a gente E também Agradeço também O pessoal da Petrobras A equipe toda Foi muito legal Todos eles participaram Vieram aqui Mostrar que realmente O posto É o posto Credenciado pelo Olho No Combustível Que nós temos A Gasolina Pod Trabalhamos a Gasolina Pod Todo final de semana Também foi muito legal Porque a gente Também apresentando Fizemos uns brindes Umas brincadeiras Que também foi super legal E agradeço a presença De vocês todos Legal então Então é isso aí Então continue ligado Que sábado que vem A gente volta Com mais Estilo Radical Então continue ligado Com a gente E você que quiser Um combustível de qualidade Vem aqui No posto Serra Nevada Tem o melhor combustível Agora A Gasolina Pod Que mantém o seu carro Com uma economia 100% E você pode usar Podium Em qualquer carro E lembrando bem Que a economia Você vai sentir No seu bolso Obrigado mais uma vez Obrigada para a presença E não aqui Vem aqui no nosso posto BR Mania O posto Petrobras Com BR Mania Obrigada Valeu então Então até sábado que vem Com mais Estilo Radical Valeu Valeu Obrigado